Música Música Até o final. Hoje é o pé que me fez da primeira Hoje é o céu do nosso pé Se o meu amor, eu não me совсем Eu acolheria a fé Hoje é o dia da noite, eu não quero te ver Hoje é a vida, hoje é o que eu falar Hoje é a andar de dopamada, hoje é a minha vida E a sua cabeça não é sua Mas é que a minha cabeça não é sua Na minha caixão na sua, vou buscar o meu peito na rua Hoje eu quero um pouco pra te fazer Na minha caixão na sua, vou buscar o meu companheiro na rua Hoje eu quero você Na minha caixão na sua, vou buscar o meu peito na rua Hoje eu quero um pouco pra te fazer Na minha caixão na sua, vou buscar o meu peito na rua Hoje eu quero um pouco pra te fazer Na minha caixão na sua, vou buscar o meu peito na rua Hoje eu quero um pouco pra te fazer Ué, 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 Rodrigo e Ravel Ué, 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 Rodrigo e Ravel Ué, ué, Rodrigo e Ravel Hoje eu quero um pouco pra te fazer Ué, 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 Rodrigo e Ravel Ué, ué, Rodrigo e Ravel Ué, Rodrigo e Ravel Ué, Rodrigo e Ravel Ué, Rodrigo e Ravel Euo, Rodrigo e Ravel E Diego Hervo Administração E a próxima noite é o seu lado, porque a gente vai enxergar ele, mas ele vai brigar por a presença de cada um de vocês no Brasil. E ela vai fazer isso, mas não é muito lindo.